Oswaldo Cruz tem 11 letras, São Bernardo também, mas dentro de campo as semelhanças acabam. Ao time do ABC só a vitória interessa para fugir da lanterna. Já no caso do Azulão, a vitória tem outro significado. É a garantia da classificação antecipada para a Série A2 do Campeonato Paulista. E aos 10 minutos de jogo, o sonho do Oswaldo Cruz ganha forma. Alex cobre escanteio pela esquerda e Samuel faz. É o primeiro gol da noite. Empolgado e entrosado, o Oswaldo Cruz domina a partida. Mesmo assim, o São Bernardo assusta em alguns lances. Disposto a promover um espetáculo no gramado, o Azulão bombardeia o goleiro Anderson de todos os lados. Para se defender, o time do ABC paulista faz duas substituições de uma só vez. Enquanto o São Bernardo tenta se achar em campo, o Oswaldo Cruz avança. E na falta cobrada por Alex, quase sai o segundo gol. Mas na lei do futebol, quem não faz leva. Faltava pouco, muito pouco para o fim do primeiro tempo. E nos últimos segundos, o São Bernardo foi lá e empatou a partida. Jogando um banho de água fria nos planos do Oswaldo Cruz. João Batista, técnico do Azulão, ficou nervoso com o juiz no intervalo. Tudo aí compromete o trabalho, poderemos sair ganhando o jogo, agora está empate. É complicado. Reclamações a parte, o Azulão, que teve o jogo na mão, com grandes possibilidades de ampliar o placar, termina o primeiro tempo no empate. Mas não pode deixar o susto tomar conta dentro de campo, nos 45 minutos finais. Partindo para o tudo ou nada, o Oswaldo Cruz volta a campo determinado a mudar o placar. O primeiro a tentar é Marquinhos. Depois Renê, Evandro e em seguida Juari. Destaque no primeiro tempo, Alex agora fica marcado. Atento, o técnico João Batista substitui o volante Vicente por Diego. E depois troca os atacantes. Sai Juari e entra Cajuru. O time ganha fôlego e aos 24 minutos, Samuel faz o segundo dele no jogo. 2 a 0, Oswaldo Cruz. Mas a noite ainda não está completa. 31 minutos do segundo tempo. Alex cobra a falta e de cabeça Wagner marca 3 a 1. A torcida, é claro, vai ao delírio. Com a missão cumprida, o Oswaldo Cruz só administra até o apito final. O jogo termina e a comemoração toma conta do estádio. Azulão! 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 Está desde novembro aí, com esse objetivo de conquistar, né? Subir aí e agora é só festejar. Trabalho de toda a equipe, graças a Deus conseguimos esse acesso hoje. E é só comemorar agora. A 1 a 3 é muito complicado, mas nós sabíamos que o nosso time tinha condição, conseguimos acesso, ainda vamos brigar pelo título. A explosão de alegria depois do jogo tomou as ruas da cidade. Oswaldo Cruz parou para festejar uma noite inesquecível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.